Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Felipe Pacola. Ele foi submetido à cirurgia ortognática há 4 anos atrás. 4 anos, dia 17 de janeiro. 17 de janeiro, que ano? 2020. 2020, foi na pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes de estourar a pandemia. Deu tempo de fazer. E eu vou bater um papo com ele aqui, vou mostrar também, ele trouxe algumas radiografias para fazer o controle de pós-operatório, sempre gosto de ir acompanhando pós-operatório da cirurgia, então se você é um paciente meu que está assistindo faz tempo que você não me vê, manda um alô para a gente poder me acompanhar o processo de realização, tirar novas fotos, eu gosto de ter documentado a evolução do papo. O Felipe, ele está aqui com as patinhas dele, com essa radiografia panorâmica, tudo bonitinho, tudo bem posicionado, osso colado, sem o maxilar limpo, dá para a gente ver também aqui na telegrafia de perfil, né, o posicionamento correto, tanto da maxila quanto da mandíbula. A cirurgia foi tanto no avanço de maxila como também o recuo de mandíbula. E deixa eu mostrar aqui para vocês como era o Felipe antes da cirurgia, olha o tamanho da classe 3, acho que foi uma das maiores classe 3 que eu tratei. Esse daqui é o primeiro molar, a relação de classe 1, ela tem que acontecer, essa cuspida tem que encaixar aqui, então você tem quase uma classe 1 de terceiro molar, você ocorre com o primeiro molar na região dos físicos, esse aqui é o dente dos físicos, isso é uma super classe 3 das maiores que tem. E aqui praticamente classe 1 do segundo molar, a gente tem quase 11 milímetros de classe 3 desse lado, e do outro era quase 15 milímetros de classe 3, você tinha esse desvio da linha média também, então a mais severa desse lado. Me conta um pouco aí, cara, como é que foi esse processo aí, para fazer a cirurgia, quanto tempo demorou para você decidir fazer a cirurgia, etapa de preparo, conta para a gente, conta para o pessoal, porque tem muita gente que vai assistir e que está na mesma posição que você estava 4, 5 anos atrás, então compartilha com a gente aí. Então eu acho que todo o preparo odontológico, previamente, e estar passando com um bom cirurgião é super importante, quando a gente procura uma pessoa bem qualificada, então a gente tem todo esse pré-operatório, porque às vezes as pessoas acham que é só chegar, às vezes colocar o aparelho, isso é uma coisa mais rápida, no meu caso, como eu não ficava aqui em Bauru, não conseguia ver mais vezes, por exemplo, por causa de estudar fora, então foi um processo que demorou um pouco mais. Quanto tempo de preparo, você lembra? Você está com quantos anos hoje? Eu estou com 27. 27, você operou com 23 então. 23. Isso está muito bom para operar também, essas pessoas que eram operar muito jovens, e para o homem, principalmente classe 3, a bandíbula é a última coisa que para de crescer, e aí para ter estabilidade no resultado é importante operar após o crescimento. Está tudo encaixadinho aí, né? Está tudo encaixado. No mesmo lugar que eu mexia. O negócio funciona, pode... Não, brincadeira. Mas é importante passar o crescimento. E com quantos anos você lembra, quando você começou o preparo? Quantos anos? Eu acho que, se eu não me engano, eu utilizei o aparelho antes por uns 3 anos também. 4. Essa documentação aqui, 24 de 3 de 2017. Eu não estava... É, eu acho que eu coloquei ali. E aí eu coloquei o aparelho logo lá em frente. Aqui já, 2020, aqui está o pré-op. Aqui foi quando você já chegou para a cirurgia, propriamente dito. Sim. De extraído do terceiro molar. Então foi em torno de uns 3 anos, provavelmente, né? É, isso aí. Esse preparo. Praticamente 3 anos de movimentação. Para que os dentes chegassem na posição e a gente conseguisse fazer a cirurgia. É, aí foi a última... Dia 8, né? Aqui foi o último dia. Foi a despedida do cloro, né? O que é? Era ter a deformidade, assim. Que é uma deformidade tão grande. Então, quando era criança, assim, não era tão perceptível. Então, às vezes, eu via que era um pouco para frente, né? O queixo, por exemplo, era um pouco para frente. Mas você não percebia tanto isso. Mas aí, quando foi crescendo, quando foi desenvolvendo, aí aquela faixa de 16, 17 anos que aí começou a crescer muito o queixo, daí ficava muito perceptível. E principalmente para fotos de perfil, né? Quando você tira a foto assim, você conseguia ver claramente que não era, teoricamente, normal, né? Essa mordida, ela não está normal. Então, tirar foto assim era um B.O., para ser bem sincero, porque... Você era mais introspectivo, você era... Ah, eu sempre fui bem introspectivo, né? Eu não tenho muita... Assim, acaba perdendo um pouco da autoestima por conta disso, por exemplo. Mas, assim, eu mesmo já sou um pouco mais introspectivo. Então, por exemplo, tirar foto para mim, principalmente bater foto em vergonha, né, cara? Uma parada que acho que a vergonha é uma coisa... É, pelo menos, o que os pacientes que, às vezes, relatam é que sempre é um problema de se estressar, né? É, até mesmo conversar, até mesmo rir, quando você dá uma risada, né? Então, você vê aquela deformidade, quando às vezes você ri, assim, mais contido. Você fica mais contido, por exemplo, tanto para tirar foto... Você percebia as pessoas reparando? Ah, percebe. Percebe, não tem como perceber, né? Você consegue ver quando as pessoas estão olhando para você, ou quando estão comentando de você. Eu não ligava muito, porque eu já tinha na minha cabeça, né? Eu já tinha essa concepção e sabia que estava... Outra data, o tratamento... Sim, então, era uma coisa que não funcionava mais. Ainda quando era um pouco mais novo, sim. Às vezes, gravava, né? Coisa de escola, essas coisas, mas é uma coisa que acontece. Isso é uma parada para você que tem deformidade e está assistindo o vídeo. Eu sei o quanto é difícil ter a deformidade e lidar com essas situações. Mas o caminho é esse que o Felipe contou para a gente. É entender que você tem possibilidade de tratamento, tem como mudar esse cenário, mudar essa relação facial. E a partir do momento que você dá o primeiro passo, você já tem que ir deixando essa energia, né? Se brindar com relação a isso, eu estou em tratamento e já ir desapegando dessa vergonha, né? Sim. E sair tirando isso. E me fala hoje, quais são as principais diferenças, além da diferença que teve no corpo físico, né? Nessa mudança estrutural. O que mudou por dentro? O que você sente que a cirurgia trouxe para você e que você não tinha antes? Então, realmente é bem engraçador, porque quando a gente faz a cirurgia, né? A gente fica muito inchado e tudo mais, normal. Aí, quando a gente olha no espelho e a gente vê essa diferença, é muito significativo. Por exemplo, eu fiz a cirurgia com 23 anos. Então, eu passei 23 anos olhando no espelho e vendo aquilo. E, de repente, de um mês para o outro, de uma hora para a outra, você faz a cirurgia e muda drasticamente, né? Então, eu acho que acompanhamento, assim, tanto físico quanto mental, por exemplo, é muito importante. Porque, no começo, principalmente quando eu estava inchado, eu ficava, meu Deus! Às vezes, você olhava assim e você não se reconhecia, porque, sei lá, está muito diferente, né? Não é uma coisa... mudou bastante. Então, às vezes, você tem que trabalhar tanto também a parte da cabeça, porque muda muito. Dentro de acomodação, até acostumar com o rosto novo e estar satisfeito. Tanto para desinchar o corpo, né? Tanto para desinchar a maxila, por exemplo. Mas, para acostumar, você se olhar no espelho e se reconhecer, assim, vai um certo tempinho. Deixa eu fazer mais um aviso aqui para o pessoal que está assistindo e que é paciente. Se você está nessa fase do pós-operatório, entenda. Nos primeiros seis meses, ainda tem muito processo de remodelação estrutural de osso, de tecido módulo. Então, vai ter edema. E o resultado final da cirurgia vai aparecer em seis meses, um ano de idade. É aí que acomoda todo esse processo. Quando a gente vê uma radiografia como a do Felipe, ele não tem mais nenhum sinal de onde eu fiz o corte no osso. Já remodelou absolutamente tudo. Mas, quando o paciente ainda está no pós-operatório com seis meses, a gente ainda vê os sinais de onde foi feita a osteotomia. E o osso ainda está remodelando. Com isso, tem um processo informatório e o resultado não é natural. Então, ainda vão ter mudanças. E tem a questão da acomodação do resultado. Porque, por mais que a gente faça simulação, por mais que eu te leve mostrando o que a gente pode fazer, a hora que essa mudança, de fato, vem, leva a um período de adaptação. A você com o seu novo rosto, com a nova posição. No começo é meio esquisito, né? Como você se sentia nesse início aí? Ah, no início era complicado. Então, aí você ficava muito inchado, né? Por exemplo, passava por muitas bolsas de gelo para desinchar nesse começo, né? Então, você acaba, às vezes, um pouquinho se assustando, porque muda bastante. Mas, depois que você vê esse processo de desinchar, o processo de o corpo estar acomodando com isso, você vê essa diferença, você consegue notar o quão muda fisicamente, né? Nossa, a fisionomia, ela é outra, né? Comparado a que antes da cirurgia, ela é completamente outra. Que transformação, hein, bicho? Diferente, né? Transformação. De diferente. E você se formou, como é que está a vida de maneira geral? Você sente que está se sentindo melhor? Como é que está o restante do... É, agora, assim, em questão de, por exemplo, a autoestima, que não tinha nada de essas coisas, é uma coisa que pega bastante. Então, muda bastante, né? A gente se sente mais confortável, para, às vezes, estar ali para tirar uma foto. Ah, vamos tirar uma foto, se sentir um pouco mais confortável, até se pegar essa questão, né? Porque, às vezes, muitas vezes, como eu mesmo já não gostava de tirar foto, como você acaba não gostando de tirar foto, às vezes, a pessoa fala, ah, tirar foto, a cabeça bate assim, não, não quero tirar uma foto, né? Porque, às vezes, você está tão acostumado, naquele período, né? Ah, nunca tiro foto, não gosto de tirar foto. Então, você fala, ah, não, não vou tirar foto. Aí, você começa a se acostumar, tem que trabalhar, né? Ah, não, vou tirar foto, vou estar sorrindo, né? Vou sair sorrindo nas fotos, porque, geralmente, antigamente, você tirava as fotos sem sorrir. Tampão. Então, nós vamos fechar essa entrevista de hoje, tirando uma foto. Vou fazer uma selfie aqui, que era um sorrisão nesse momento. Para a gente guardar em recordação. É isso, moçada. Esse foi o bate-papo com o Felipe. Contou um pouco da trajetória dele. É uma trajetória de uma mudança. Não é um processo simples, não é um processo fácil. Mas é possível de realizar. Ele foi um cara muito disciplinado no pós-operatório. Cuidou de cada detalhe. Atravessou a fase do período de pré-cirurgia. Fez a alimentação correta. Atravessou o pós-operatório. E hoje pode colher esse fruto, né? De ter essa transformação e poder viver sem a deformidade. Esse aí é o caminho. Espero que a história dele inspire a de vocês também. Um abraço. Até o próximo vídeo.